Nós vemos a Sabesp como uma empresa de alto conceito, de funcionários com altíssima responsabilidade e competência. A gente tem a dizer que a Sabesp é uma empresa que trabalha em parceria com os municípios. Nós estamos satisfeitíssimos com o atendimento da Sabesp na nossa região de Botucatu e para mim é muito satisfeita com o trabalho que a Sabesp vem desenvolvendo. Eu vejo muita dificuldade e sinto até mesmo pena de prefeitos de cidades pequenas como a nossa e que ainda não tem um contrato com uma empresa tão idônea ou tão irresponsável quanto a Sabesp. Com certeza esses municípios estão sofrendo e quem sofre mais é a população.